Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem 5 votos pela condenação de 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região acusados de corrupção. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento dos 4 desembargadores acusados pela suposta participação em grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho. No julgamento do caso, a relatora ministra Nancy Andrigue votou pela condenação dos desembargadores Marcos Pinto da Cruz, José da Fonseca Martins Júnior e Fernando Antônio Zorzenon da Silva e pela absolvição do desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues. A ministra Nancy Andrigue votou por condenar Marcos Pinto a 20 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. No caso de José da Fonseca, a pena foi de 16 anos e 3 meses de reclusão. E Fernando Antônio Zorzenon de 10 anos e 5 meses de reclusão. A ministra também votou pela decretação da perda do cargo público dos três magistrados. Os ministros Humberto Martins, Francisco Falcão, Luiz Felipe Salomão e a ministra Assuzete Magalhães acompanharam o voto da relatora. O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Og Fernandes. Devido à suspensão, a corte decidiu prorrogar o afastamento cautelar dos desembargadores Marcos Pinto da Cruz, José da Fonseca Martins Júnior e Fernando Antônio Zorzenon da Silva até o fim do julgamento. Decisão que não foi estendida ao desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues. Música 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 Tchau, tchau.